Eu faço olho Eu tenho que saber se eu te deixo apenas para hoje Eu não vou deixar de sair, eu não vou deixar de ir para casa Diga-me, você se sente o mesmo? Porque eu estou por você, eu estou por você Eu posso me ajudar, é a forma que eu me sinto Quando eu me vejo como eu fiz na noite Eu não posso esperar que eu te deixe de sair Mas eu me sinto muito bem, porque eu me sinto muito bem Eu estou por você, eu estou por você Eu estou por você, eu estou por você Então não me deixe de ir, porque eu estou por você Eu só quero você Eu estou por você Eu estou por você Eu estou por você Vocês me deixe de ir para casa Eu estou por você Eu estou por você E aí Realidade 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 A CIDADE NO BRASIL